Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos mesmo Senhor de todo o nosso coração porque a Tua providência Senhor, a Tua bondade, nós confessamos isso com alegria no nosso coração Senhor porque é de Ti que nós recebemos todas as coisas, portanto é para Ti também Senhor que nós nos reunimos aqui Senhor nós fazemos isso na fé em Jesus Cristo, de que Ele está conosco todos os dias e Seu Espírito Santo nos guia a verdade, Seu Espírito Santo nos toma pela mão, abre os nossos olhos faz aquecer nosso coração enquanto nós meditamos sobre estas coisas que nos foram reveladas nós oramos por isso, dedicamos a Ti nossa reunião enquanto estamos juntos, todos nós, ungidos pelo Teu Espírito a iluminação, a revelação, a conhecimento, a sabedoria nós oramos Senhor com gratidão, com confiança e oramos em Seu próprio nome, amém amém, meus irmãos, nós estamos então caminhando para o final desse curso de esperança sempre vão lembrar que o nosso tema é a esperança, como uma das virtudes centrais da nossa fé a gente fala as três principais virtudes, a fé, a esperança e o amor a esperança é um das pernas desse tripé sobre o qual nós edificamos a nossa vida cristã nós fizemos um longo passeio pelo Antigo Testamento para seguir os rastros da esperança entender como os nossos antepassados, os nossos pais na fé seguiram a Deus no seu tempo com a luz que tinham, com as condições da vida deles, do mundo deles até chegar a nós mas nós ainda não estamos tratando de nós estamos tratando deles e nesses últimos domingos tratando de alguns temas específicos da escatologia do Antigo Testamento então aquele nosso esquema, né Novo Testamento vai ficar para Agosto e Antigo Testamento estamos seguindo esses irmãos aqui tomando o cuidado de pensar junto com eles como eles pensaram tem um provérbio, um ditado que diz a cabeça pensa aonde os pés pisam todo pensamento ocorreu num dado tempo num dado lugar com as suas perspectivas com as suas limitações também com as suas possibilidades então quanto mais nós conseguirmos captar a esperança deles quem sabe nós teremos mais compreensão do cumprimento destas esperanças no Novo Testamento é claro que quando Jesus aparece Ele está reagindo, respondendo a uma imensa esperança uma esperança que vem sendo acumulada há séculos como se fosse uma represa uma represa de esperança que vem sendo alimentada durante séculos e tudo isso vai convergir em Jesus nosso exercício é pensar como eles entender o que eles pensavam o que eles esperavam para então, quem sabe também compreender melhor o que Jesus significa como Jesus responde questões que são as nossas também então é uma tentativa de valorizar os temas aonde eles foram pensados esse é o nosso objetivo nós já falamos sobre morte e ressurreição já falamos sobre o dia do Senhor falamos sobre o reino de Deus no domingo passado falamos vagamente sobre o futuro do mundo porque quando nós falamos de reino de Deus fica parecendo algo abstrato o reino de Deus Deus vai reinar mas em que espaço em que condições como se darão estas coisas então algum vislumbre que eles tiveram mesmo tendo morrido na esperança sem alcançar as promessas como diz o Novo Testamento mas era isso que Deus mostrou para eles a Hebreus fala, por exemplo que Abraão saiu peregrinando e foi para uma terra que Deus lhe mostrou mas continuou peregrinando ora, quem continuou peregrinando é porque não alcançou e segundo a fé de Hebreus procurava uma cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador ele não chegou nessa cidade sua geração sua descendência também peregrinou e também não alcançou essa cidade e essa cidade ainda não veio então todos os que morreram antes de nós morreram nesta esperança hoje eu queria tratar esse tema que está aí na folha é um tema eu usei a figura da represa como se fossem diversos fios d'água que vão todos desaguando para um certo reservatório e isso vai enchendo a promessa do Messias e eu vou usar aqui a palavra Messias porque é a palavra do Antigo Testamento o Antigo Testamento não conhece o tempo portanto não vou falar em Cristo vou falar em Messias mas esta promessa de alguém que salva percorre todo o Antigo Testamento eu dei o nome aqui de Messias mas Messias seria um afluente digamos agora vou ter que falar em água vou ter que falar em água agora é como se fosse um fio de água que vem vai desaguando aqui vai enchendo outro que vem outro que vem então a gente poderia pensar o descendente da mulher é uma esperança que percorre o Antigo Testamento porque Moisés registrou isso registrou essa promessa de Deus então essa é uma promessa conhecida no seu tempo depois a descendência de Abraão Abraão a sua descendência possuirá toda esta terra em ti serão bendita todas as famílias da terra depois a descendência de Davi o seu descendente eu lhe darei um reino eterno um reino que nunca terá fim ora as pessoas conhecem essas promessias mas eles olham para a realidade e não veem o descendente da mulher ele ainda não veio então são como fios de água que vão alimentando esse reservatório de esperança vai juntando com outra esperança como por exemplo a descendência de Abraão que não passa de um bando de tribosinhas perdidas no deserto as promessas feitas a Abraão não se cumprem aqui não alcançam sua plenitude portanto sempre sobra uma esperança que vai acumulando que vai acumulando Deus faz uma promessa ao próprio Davi dizendo a tua descendência o seu descendente eu lhe constituirei um reino eterno que jamais terá fim ora bolas o descendente de Davi foi um fracasso tudo bem foi um homem rico e daí foi sábio teve mil mulheres construiu e fez e aconteceu mas o fim da sua vida foi um grande fracasso ele apostatou ele perdeu a fé ele não foi o descendente ele não permaneceu na fé de seu pai Davi então essa esperança vai passando ela vai digamos se acumulando e na medida em que a história do povo judeu vai decaindo vai ficando as coisas vão ficando cada vez mais difíceis parece que Deus vai aumentando esse caudal de esperança ele vai aumentando as perspectivas desse povo eu coloquei aqui três grandes profecias e queria apresentá-las para os irmãos primeiro a ideia do ungido ungido é a tradução da palavra messia machia os judeus até hoje falam do messias os messiânicos também falam do messias alguns crentes que querem parecer mais chiques mais místicos ao invés de falar messias falam machia nada mais é do que untado um cuento untado lambrecado de óleo essa é a questão exatamente isso que se fazia derramava óleo óleo que desce da cabeça de arão molha sua barba imagina azeite picando no rosto da barba nas suas vestes e tal essa é a ideia por trás do nome ungido derramado com óleo esta palavra que era apenas uma ação de ungir vai criando uma uma substância um conteúdo e vai se tornando um título a um ponto que no decorrer das escrituras vai surgir esta palavra o ungido não mais como alguém que foi ungido mas alguém que tem o título de ungido ao ponto da Bíblia falar o ungido como se fosse um nome um título então é um nome lançado na esperança e ainda não tem seu personagem não tem seu sujeito mas é o ungido essa esperança percorre o artigo testamento um outro personagem lançado para o futuro é este personagem que aparece especificamente em Isaías chamado o servo do senhor então uma grande esperança vai ser lançada sobre um personagem né indefinido indefinido não sabemos quem é não sabemos sequer se é uma pessoa ou se é uma nação né é um personagem indefinido um grande ponto de interrogação né então ungido né vou explicar cada um servo servo de Yavé né servo do senhor vou botar aqui Yavé e o o outro filho do homem filho do homem né esse aqui claramente um título que você liga né diretamente a Jesus Cristo né parece que é o título preferido de Jesus Cristo parece não seguramente é o título preferido de Jesus Cristo interessante né ele raramente se chama filho de Deus raramente refere-se a si mesmo como sendo de natureza divina né ele deixa pequenos rastros disso mas ele exalta permanentemente esse título filho de Deus então nós temos aqui digamos mais três grandes afluentes né já que eu estou usando a figura de água né essa daqui e outra né que vão convergindo porém jamais sintetizadas né o judeu até a época de Cristo né o novo testamento não consegue sintetizar essas figuras mas está perfeitamente consciente delas então se vamos fazer uma pequena incursão né no novo testamento se você ler o novo testamento com essas perguntas com essa expectativa que eu estou colocando você vai perceber que o novo testamento pulsa de esperança tentando identificar quem são ou quem é né esse 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 prometido de Deus que vem né então por exemplo quando João Batista aparece pregando aqui tem uma outra uma outra né que é o profeta de Moisés né tu és o profeta tu és aquele que havia de vir e João Batista diz não és tu o Cristo o que eles estão perguntando és tu o Machia és tu o Messias e ele diz não eu não sou ele então quem és tu ora por que eles estão perguntando porque eles estão ali com a sua listinha né o seu checklist dizendo Deus vai mandar alguém e pode ser este tempo então todos os teólogos da época todos os professores as autoridades religiosas os escribas tentando elucidar quem quando e como vão aparecer ou vai aparecer este prometido de Deus então quando Jesus aparece ele é apenas um dentre dezenas ou centenas que os fariseus estão na sua listinha checklist dizendo será que é ele então você percebe isso no novo testamento né será esse o Machia não mas o Machia quando vier não saberemos de onde vem ele virá de repente este é de Nazaré mas o Cristo não é de Belém né então todo esse questionamento essa digamos essa represa de esperança está ali para desaguar em alguém né e nós vamos ver depois como você já percebe só pelo fato de eu me referir a esses títulos o quanto isso Paulo fala que tudo converge para Cristo né o quanto tudo isso vai convergir para Jesus né Jesus vai sintetizar quando eu digo sintetizar ele vai unir em si mesmo né todas essas esperanças que pareciam inconciliáveis vão desaguar em Jesus Cristo né ele vai ser o pleno cumpridor né nele as profecias alcançarão pleno cumprimento deu pra entender tudo bem até aí então vamos seguir no rastro né do ungido no antigo testamento vamos lá para o item 2 né primeiro como eu já falei a palavra machia vem de um verbo que significa exatamente ungir um tábio o que que isso tem a ver com uma pessoa tem a ver com o fato de que as pessoas escolhidas por Deus especialmente a sacerdote né no início sacerdote Arão foi ungido né profetas também eventualmente são ungidos né e reis né você sabe que Saúl foi ungido Davi foi ungido né então esse ato de ungir pessoas está claramente exemplificado no antigo testamento se ungia coisas também né já ponte uma pedra Moisés ungiu o templo o tabernáculo os obensivos do tabernáculo né mas com o tempo essa ideia vai se digamos se estabelecendo ela vai amadurecendo e ela vai se tornando o ato de eleger uma pessoa para uma função específica para Deus né então o sacerdote Arão foi ungido no caso de alguns profetas não é muito comum falar de unção de profeta mas no caso de alguns profetas está claramente indicada a função de ungir e Davi ungido o rei então essa é a ideia do ungido do ungir né ungido como como participo do verbo ungir né ou como as donas de casas lá que que untam a panela ungir né passar óleo ou então pegar o chifre né que era o caso deles aqui pegava um chifre e derramava óleo né e este ato era perfeitamente claramente imediatamente entendido como escolhido para uma função específica para Deus então a ideia do óleo ficou claramente associada a eleição ou indicação de uma pessoa para uma tarefa específica com o tempo esta ideia vai se desprendendo do óleo e vai se tornando vai assumindo um significado digamos figurado porque por exemplo Ciro que é um rei estrangeiro né um rei pagão que em nenhum momento conhece a Deus inclusive a profecia fala né ainda que não me conhece eu o ungir ora aí está implicado claramente a ideia de que não houve derramamento de óleo mas a ideia de escolhido por Deus para uma função específica já está dissociada do derramar do óleo então Ciro pode ser perfeitamente chamado o ungido em Davi esta figura assume um contorno mais definido e passa a significar aquele descendente de Davi né que foi escolhido por Deus para o governo né esse título também coloquei aí rei nesse ânimo muito interessante vamos dar uma olhada no salmo 2 se você pesquisar os salmos você vai ver que os salmos falam muito sobre o ungido né então veja o ungido é Davi a descendência de Davi mas esse personagem vai se desprendendo de Davi porque Davi não encarna mais o ungido né Davi já foi seu filho também já foi seus sucessores não são grandes como ele nunca são né os reis são comparados sempre como seu pai Davi né apesar de que pisou na bola né a bíblia não fala pisou na bola porque não conhecia a bola mas era mais ou menos isso né é mais ou menos como Davi então veja que ninguém supera Davi né o máximo que se tem na casa de Davi é o rei Josias que fala foi tão reto quanto seu pai Davi né mas ninguém supera Davi então a esperança de que um sucessor de Davi viria vai se tornando represada por quê? porque a promessa existe mas eu não vejo concretamente o descendente de Davi o salmo 2 é um salmo desses que fala do ungido então veja ali ó por quê? se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas fãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o senhor e contra o seu machia ou se a bíblia fosse grega contra o senhor e contra o seu Cristo né a septuaginta que é a primeira bíblia traduzida para o grego vai dizer aqui Cristo né que é uma palavra em grego sem sentido por quê? porque os gregos não ungem tá o que que se faz para traduzir a bíblia para o grego? apenas pega o ato de untar a forma de untar a panela de untar qualquer coisa de sujar com óleo de esfregar óleo numa ferida por exemplo e traduz isso e bota esse nome nesse personagem né como o novo testamento foi escrito em grego então se fala o Cristo né mas essa é uma palavra que em grego não tem sentido não tem o sentido que nós estamos recordando aqui né contra o senhor e contra o seu ungido e aí a arrogância dos príncipes da terra são rompando os seus laços sacudando de nós as suas algemas fala daquela arrogância contra o senhor e aí o salmista fala ri-se deles aquele que habita nos céus o senhor somba deles já pensou Deus rindo dos seus inimigos Deus tirando uma onda né Deus se ri deles Deus despreza seu esforço contra ele na sua ira seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá eu porém constitui o meu rei olha só o meu rei sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do senhor ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão esse texto é usado em conferências missionárias né mas o contexto dele é outro o contexto dele está falando do filho que filho que ungido que rei né então são promessas que vão dando orientação para um personagem que não é Davi e que não é o filho de Davi o filho de Davi é pequeno demais para encarnar este personagem depois fala com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleio isso aqui você vai ver lá no apocalipse essa figura da vara de ferro do reino desse ser lá já é entendido como Cristo aqui não aqui como um personagem definido do futuro agora pois ó rei sejam prudentes deixem-se advertir juízes da terra sirvam ao senhor com temor alegrai-vos nele com tremor beijai-o filho para que não se irritem e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira bem-aventurado todos os que nele se refugiam essa é uma promessa que tem vestígios históricos porém o seu conteúdo não não pode ser percebido em nenhuma em nenhum ponto da história né essa é a figura do ungido que aparece em diversos salmos né eu li aqui apenas um mas eu coloquei aqui salmo 18 salmo 20 salmo 28 84 às vezes mais perto de Davi às vezes perto da descendência de Davi e às vezes em aberto por isto o título o ungido vai criando esta ideia de futuro de promessa quando Jesus aparece as pessoas estão profundamente intrigadas é ele parece com ele em alguns traços ele parece o ungido em outros casos esse homem é filho de Belial porque o ungido quebra o sábado ele não cumpre a lei de Deus esse homem não é de Deus e outros dizem mas ele é de Deus pode outro abrir os olhos aos cegos pode alguém falar como esse homem fala então as pessoas ficam naquela tensão de amor e ódio uns querem tornar o rei outros querem matá-lo porque ele não ele é uma aberração ele é contraditório porque eles não entendem o cumprimento desta profecia do ungido Daniel ainda fala do ungido de um modo muito misterioso no capítulo 9 ele fala assim sabe e entende Daniel desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido aqui a nossa tradução já coloca com letra maiúscula ao ungido o príncipe aqui chama ungido de príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas e depois será cortado o ungido depois será cortado o machia na bíblia hebraica ou na bíblia grega será cortado o Cristo né então nós temos que fazer essa tradução bilingüe aí né o que é ungido para nós em português é messias então veja messias não é um nome não era nenhum título era uma ação de despejar óleo eu despejo óleo esse cara essa coisa está despejada de óleo eu unjo unjo unpo e ele é ungido mas isso vai se tornando então um título e quando Jesus é chamado quando Jesus aparece né a palavra messias já se tornou um título assim como também a palavra Cristo em grego Isaías fala de um personagem que diz o seguinte o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos depois vocês leiam lá todo esse capítulo de Isaías 61 o Espírito do Senhor está sobre mim e o Espírito do Senhor me unge veja que já não tem mais óleo na história a palavra já se descolou do óleo e já se tornou um ato da descida do Espírito e me ungiu para pregar eu anghelion boas novas a palavra que é traduzida para o grego será eu anghelion o Evangelho para nós que estamos do lado de cada história tudo começa a fazer sentido mas para quem está para cada história tudo é uma grande pergunta um personagem sobre o qual repousará o Espírito do Senhor e ele nos dará as boas notícias ó conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas que diz ao povo paz que anuncia e tal total alcançado e etc e etc estas palavras estão todas penduradas estão interrogações na cabeça das pessoas quando Jesus aparece Jesus vai ao batismo João fala eu não o conhecia também não sabia quem era o ungido mas o Senhor me disse aquele sobre quem descer o Espírito é ele as promessas né todas em linha ali na cabeça de João Batista aquele sobre quem descer o Espírito Jesus vai para o deserto é provado pelo diabo durante 40 dias volta vai para Nazaré e chega lá o filho de José e Maria como era seu costume entra na cenagoga dão-me o livro para ler ele pega Isaías capítulo 61 não tinha capítulo letra mas ele pega lá o rolo abre e lê esta porção o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para pregar boas novas aos aos mansos etc 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 e não leu o texto inteiro e todo mundo fica olhando para ele dizendo mas ele vai ter coragem de interpretar esse texto será que ele vai anunciar alguma notícia sobre o ungido e ele fala hoje se cumpriu esta escritura e as pessoas ficam num listo de terror não sabem se o adoram mas é o filho de José e Maria ou se o lançam escada abaixo montanha abaixo pela ousadia de dizer que esta escritura havia se cumprido deu para entender a história do ungido a história o rastro do ungido séculos séculos né se nós pegarmos aqui vamos pegar de Moisés para frente né embora tenha um são para trás nós vamos pegar de Moisés para frente né são 1500 anos de de represamento né dessa esperança passando por Davi passando pelo filho de Davi passando pelos profetas né até que esse personagem vai se tornando uma grande expectativa né e eles esperam nele virá o senhor virá o seu escolhido e né e claro eles não conheciam apenas essas profecias muitas outras eles não conseguem juntar tudo isso mas eles estão esperando o aparecimento de alguém perguntas comentários reflexões reclamações essa é esse salmo dois e outros salmos que você falou que são proféticos eles tinham dois vetentes também no cumprimento da época por exemplo descendência de Davi podia não se referir de se referir ao Messias a ungido mas também se referir a alguém da descendência de Davi ou não é sim isso serve não isso serve para todas as profecias né as profecias todas elas tem esse esse caráter como é que chama isso de dupla tem um nome específico de dupla comprimento que é isso ela tem uma aplicação inediata porque ela tem que ter rastro histórico e aquilo que eu venho chamando chamando aqui na aula de resíduo no sentido de que ela tem vinculação histórica mas ela não se cumpre completamente então por exemplo eu li aqui o digamos o mais o mais intrigante dos salmos mas se a gente ler outros vai estar falando de Davi porém de um Davi às vezes idealizado né de um Davi que não era tudo aquilo né então o próprio os irmãos do novo testamento vão entender isso né que aquilo que foi previsto para Davi não se não se esgota em Davi essa palavra esgotar né esgotar significa se cumpriu completamente né então vai sempre tendo esse material escatológico né esse conteúdo que vai para frente que vai para lá né o salmo 110 tem diversos salmos mas o salmo 110 fala disse o senhor ao meu senhor assenta-te a minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés o senhor enviará de sião o cetro do seu poder isso aqui é um salmo de Davi dizendo domina sobre os teus inimigos apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder e tal o senhor olha o versículo 4 se isso aqui tem sentido né o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeo né isso não tem isso não tem né quer dizer é aquilo que eu falei desde as primeiras aulas né você tem uma promessa a promessa é feita no tempo na história não é feita no espaço ela é feita ali por aquele homem ali né no caso aqui Davi né ano mil antes de Cristo mas ela se ela não tem realidade na história cadê esse personagem cadê né o próprio Davi certamente sabia que não era ele né quando ele foi eleito por Deus para ser sacerdote ele fala Senhor quem sou eu e quem é a minha casa para que eu ouça tais palavras quem sou eu né ele sabe que ele não é hongi justamente por isso é um homem segundo o coração de Deus né é humilde né humilde quebrantado e sabe que testemunha de outro que não é ele deve ter olhado lá pelo seu filho Salomão e pensado vai meu filho vai meu filho guarda aí as palavras do teu pai faz o melhor possível quem sabe né mas agora Jesus no novo testamento será chamado o filho de Davi Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus provoca os fariseus dizendo né ora se Davi disse meu senhor eles me chamam de chamam o Cristo de filho de Davi Davi o chama meu senhor como ele pode ser filho de Davi né então tem essa essa expectativa né a respeito de Jesus Jesus filho de Davi não são as autoridades que falam isso os pobres né o povo da margem marginalizado né aqueles que estão mais abertos talvez para compreender né Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim as autoridades nunca diriam isso né de um pobre carpinteiro nazareno né mas os pobres dizem Jesus filho de Davi esse grito é subversivo o trono não está desocupado o papel do ungido tem uma definição lá pelo sinétrio pelos sacerdotes quem sabe a Nás e Caifás querem ser o ungido e o o pobre lá da sarjeta fala Jesus filho de Davi cala a boca rapaz e quanto mais falava mais ele gritava Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim isso é alta lei desobedecida não me não não sigo as definições oficiais esse homem é o filho de Davi e só ele pode me ajudar como é que ele sabia né os pobres sabem bem a letra dos pobres os humildes os simples os abertos os pequeninos foi interessante que no salmo 110 é que nos três primeiros versos ele está falando do rei exato e no verso 4 ele fala que o sacerdote junta as duas funções que estavam unidas exatamente exatamente vai ser o rei e o sacerdote é a nova que ele não conhecia exatamente veja que salto que salto exatamente não era conhecido não era conhecido quando os sucessores dos macadeus os asmoneus juntam esses dois ofícios é um escândalo eles eram de família sacerdotal e se autoproclamaram rei eles eles se tornam inaceitáveis para certos segmentos que aguardam as profecias dizendo quem sabe pensando vocês estão usurpando uma função vocês estão tentando encarnar algo que não 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 está certo daí surgem os fariseus os que rejeitam completamente essa função mas é um texto enigmático o importante é que vocês perceberem o seguinte os irmãos os justos do antigo testamento estão carregados de promessas promessas que não entendem mas que para eles dão esperança e eles confiam eles não veem o cumprimento das profecias porém confiam passam essa esperança para a próxima geração o senhor levantará o ungido ele virá só o fato de ligar essas profecias ao reino de Davi a descendência de Davi então as pessoas do novo testamento que esperavam isso tinham razão em pensar em Jesus como rei porque estava ligada a uma dinastia essas promessas que nem o pastor falou no início estava falando do rei mesmo nos primeiros versículos e depois não então parece que Deus não faz nenhuma questão de esclarecer é impressionante isso eu acho porque podia ter sido muito claro e falar olha não vai ser agora vai ser mas eu não sei porque então assim eles tinham muita razão quando esperavam que Jesus fosse libertados do domínio de Roma subir no trono e tudo isso é essa veja a gente a gente falou até agora mais claramente mais especificamente de um título mas tem os outros que são completamente contraditórios esse próximo agora que eu quero falar para vocês o servo do senhor é um choque então Jesus sabe que quando ele sai para pregar ele está respondendo expectativas intensas porém contraditórias e ele não as assume explicitamente porque só depois da sua morte e ressurreição e especialmente ressurreição mas depois também da vinda do Espírito Santo é que a igreja compreenderá quem é o senhor então por exemplo a questão do do Cristo do rei do ungido ora aqueles pobres que estavam com fome e aos quais Jesus deu pão queriam agarrar Jesus e enfiar uma coroa na cabeça dele e falam chega de paco mole rapaz vamos tirar teu ponto o ponto é o trono Jesus foge deles foge deles então há uma grande ânsia de colocar Jesus como governante Jesus não assume estas expectativas por que? porque ele vai conciliá-las de uma forma não prevista depois de ressuscitado Atos capítulo 1 Atos Lucas é o único que narra esses 40 dias de Jesus Jesus passou 40 dias comendo com eles bebendo com eles andando com eles 40 dias morto e ressuscitado 40 dias falando sobre o que? sobre o reino de Deus já tinha andado com eles durante 3 anos e tinha morrido tudo foi por água abaixo nós achávamos que este seria aquele por meio de quem? nós achávamos que seria este os discípulos no caminho de Abaús nós achávamos que seria este vamos voltar para casa reorganizar as escrituras vamos fazer uma vamos dizer lá para o nosso rabino olha erramos seguimos o Messias errado e vamos reorganar as escrituras reinterpretá-las relem-las Jesus morre acabou a esperança aí Jesus fala com eles o seguinte ó nécios e tardos de coração até quando vocês demorarão para compreender tudo que a meu respeito foi dito nas escrituras eles devem ter pensado quais? qual profecia nós não entendemos qual parte senhor desenha aí Jesus volta olha que barato Jesus volta a andar com eles falar do reino de Deus ótimo ótimo venceu a morte não entendemos muito bem mas está aí com a gente de novo temos uma segunda chance agora está falando de ir embora os discípulos agarram ele e falam senhor será esse o tempo em que tu restaurarás o reino de Israel percebem a expectativa senhor será esse o tempo Jesus fala com eles o seguinte olha eu estou indo para o pai fiquem em Jerusalém opa está fazendo sentido Jerusalém capital frono palácio tudo encaixa vocês receberão o Espírito Santo a promessa do pai opa a promessa é o reino fiquem em Jerusalém não saiam de lá até que se cumpram as promessas do pai etc etc senhor será esse o tempo da restauração do reino isso não compete a vocês vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo um são pequenos cristos machias cristãos pequenos cristos ungidos e serão minhas testemunhas testemunhas de um reino que virá jogou de novo todas as esperanças expectativas expectativas para um futuro incerto e nós estamos aqui herdeiros desta esperança de um reino que vem do ungido que vem não sabemos como como eles também não sabiam eles também não sabiam por isso que é legal pisar no pensar com os pés do antigo testamento que eles também não sabiam mas morreram na esperança nós também não sabemos muita coisa nós não sabemos muita coisa sabemos que Jesus Cristo é o filho de Deus morreu ressuscitou está no céu ainda não está claro quem aderemos de ser sabemos que como ele é assim também nós seremos é pouco mas é o suficiente é esperança é esperança e como eles nós temos também corremos o perigo de interpretar errado com certeza vamos jogar para frente mais um tanto é não, mas eu 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 podemos podemos estar completamente errados em algumas coisas por isso que em fé nós devemos questionar muitas coisas em fé senão nós vamos para o outro lado mas eu me pergunto como eles interpretaram errado essa questão de Jesus como rei que assumiu o trono e tudo é o que nós estamos esperando que temos convicção também como eles tinham e que não não é não vai ser da maneira como nós pensamos nós podemos estar aqui pensando ué, mas o Cristo não vem de tal lugar caso ele vier quando vier será assim etc, etc né Jesus fala de surpresas né estejam atentos vigilantes venham como ladrão para que ninguém fique surpreso né então eu quando eu dou essas aulas na faculdade todo mundo quer saber como é como é exatamente que ele vem fala meu amigo fique preparado para qualquer modo que ele vier né eu sou mineiro né eu sou filho de mineiro né eu não vou definir um roteiro ele tem que vir daqui presta atenção ali que ele vem daqui claro nós temos não nós não estamos no escuro do dente nós temos luzes raios de luzes né devemos também como eles investigar as escrituras honestos e tardos de coração tardo é retardo né lento para entender olha Jesus tinha a expectativa de que as pessoas entendessem as escrituras é possível é possível ele chama a atenção mas lá no em Lucas ainda né já que nós fomos lá para os discípulos de Emmaus em Lucas tem algo ali que nós podemos é buscar em Deus né eu comecei essa aula orando e orando com esse sentimento onde é que está aqui olha só Lucas 24 45 isso aqui é é algo pelo qual nós podemos orar né não quero irmãos que sejais ignorantes como os que dormem nós não somos da noite somos da luz nós temos esperança né Lucas 24 45 fala assim então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras é isso né as escrituras não são nativas do nosso coração elas não são pensamento nosso não são fábulas inventadas por mente humana então ele fala aqui são estas as palavras que eu falei para vocês que importava que se cumprissem o que de mim está escrito na lei de Moisés dos profetas tal do tal então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras nós podemos fazer a mesma oração ao Senhor abre o meu entendimento para que eu compreenda as escrituras nosso entendimento sempre será precário né sempre será precário teremos obscuramente como por espelho né mas teremos o suficiente para crer né impossível sim algo que fosse impossível tardo ser tardo 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 inércio tardo é aquele lento para aprender diga ele Jesus foi o que teve a ousadia de um tempo declarar que aquela escritura se cumpria nele né sim naquele tempo ali a história diz que haviam vários cristos né várias pessoas se proclamando ele foi o único usado ao ponto de um tempo fazer isso não isso que eu li aqui foi numa cenagoga né não não sei se dá para dizer assim foi o único não todo falso cristo invoca as escrituras né a sua o seu digamos o seu fundamento é invocar as escrituras a gente não sabe os relatos mas a gente sabe que falsos cristos se levantaram e arrastaram centenas de milhares inclusive genocídios imensos né quando eu dei aula aqui sobre a vida de Jesus eu falei isso né Jesus andava em terreno minado um passo em falso e os romanos iriam trucidar né por que a gente pode dizer isso porque eles mataram centenas dezenas de pessoas e não riscaram de olhos né então Jesus andava num terreno minado existe uma 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 tese né pastor é do segredo messiânico né porque em muitas circunstâncias quando Jesus é percebido ele fala não conte para ninguém não conte para ninguém por quê porque há uma grande massa de expectativa a respeito dele e ele não vai atendê-lo ele vai reinterpretá-lo ele vai associar o Cristo com o filho do homem com o profeta de Moisés né um terceiro ofício né rei sacerdote profeta o filho do homem ou o Emmanuel o Emmanuel né então diversos diversas profecias que vão convergir para Cristo nenhuma escola rabínica conseguiria ter pensado isso né deixa eu colocar aqui rapidamente para vocês a questão do servo são muitos textos né e eu vou apenas indicá-los para que vocês vejam a palavra servo de Deus é a mesma história do ungido né Abelão é chamado servo de Deus Davi os profetas os homens que serviram a Deus né numa cultura que tem servos esses homens foram chamados servos de Deus mas em Isaías tem um texto específico aliás um não quatro né que eu indiquei aqui são chamados na 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 academia na academia né de cânticos do cânticos do servo esses textos estão a partir do capítulo 42 de Isaías a partir do capítulo 42 de Isaías pequenos fragmentos que interrompem o texto e colocam na boca deste personagem um certo cântico né certas palavras que vão anunciar um personagem do futuro né o mais conhecido deles é esse que vocês todos conhecem Isaías 53 né esses textos aparecem muitas vezes no novo testamento como cumprindo profecias a respeito de Cristo depois da morte de Cristo os seus discípulos compreenderam quem era o servo de Ilave né mas ó capítulo 42 aqui os primeiros versículos pode ir né tá aí na folhinha né anotado de um a quatro Isaías 49 né todas as profecias né Isaías 49 de versículo 1 a 6 pelo menos a divisão exatamente a perícope né o recorte é questionário né mas se você ler o texto você vai ver que tem um corte e aí o servo fala e esse servo não é Isaías não é um personagem histórico né é um personagem do futuro depois no capítulo 50 de novo aparece versículo 4 o terceiro tântico e por fim no capítulo 52 versículo 13 14 15 e todo o capítulo 53 de Isaías esse capítulo 53 de Isaías é uma ilha dentro do novo do antigo testamento uma ilha porque é uma ilha um modo de dizer né é uma ilha porque ele não tem conexões ele fala de coisas a ficção inéditas para o antigo testamento ele vai falar de um personagem que pode ser um indivíduo ou um povo que vai sofrer pessoalmente para espiar os pecados de outro essa ideia é inexistente no antigo testamento quem sofre no antigo testamento para espiar pecados é o bode o cabrito o novilho o bichinho a bombinha o bichinho nunca uma pessoa nunca não há nenhuma pessoa no antigo testamento que tenha sofrido pessoalmente em favor de outro então o capítulo 53 ele é uma ele é um um corpo em si né que ficou pendurado de comprimento ficou pendurado suspenso até que desaguou em Cristo e os irmãos do novo testamento vão entender isso eis aqui o servo eis que o meu servo versículo 53 procederá com prudência será exaltado e elevado e será muito sublime como pasmaram muitos a vista dele pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens assim causará admiração as nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão de quem está falando lembra do eunugo atos capítulo 8 tem o eunugo lendo essa passagem aqui tadinho tentando entender sozinho comprou uma cópia rico comprou uma cópia do livro de Isaías em Jerusalém e vinha lá tentando entender e tal e o Felipe chega perto e fala o meu amigo o que você está lendo olhando aí olhando assim no jornal do vizinho o que você está lendo aí estou lendo aqui o profeta e tal entende como eu não entender se ninguém me explicar e a partir dali lhe anunciou o Cristo ou seja os irmãos do novo testamento entenderam o texto nós vamos voltar lá para o antigo testamento quem creu em nossa pregação é o servo clamando Senhor quem creu em nossa pregação a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo essa é uma palavra também profética desse ano como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhando-no mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões morido pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os céus dos guiadores ele não abriu a sua boca por juízo o opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido tente esquecer de Cristo aqui difícil né mas tente esquecer de Cristo e especular de quem se trata é uma figura absolutamente inédita designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua muda todavia o Senhor agradou morrê-lo fazendo-o enfermar quando derem a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores com os transgressores Obrigado.